E aí, pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre a memória de um dos líderes da Guerra Civil de 1835, um senhor chamado Bento Gonçalves da Silva, nascido em triunfo no final do século 18, foi criado, nasceu e teve este nome porque a mãe dele, dona perpétua, queria que ele fosse padre. Lá, por volta dos seus 18 anos, mais ou menos, Bento Gonçalves entrou numa briga num bar na região da cidade dele de triunfo, onde ele matou um homem num duelo. E a família desse homem, a família desse assassinado, jurou vingança. Um dos motivos pelos quais o pai dele, pai de Bento Gonçalves, mandou ele para as linhas de frente dentro do Uruguai, onde ele se estabeleceu e foi morar nos arredores da cidade de Melo. Na década de 1820, Saint-Hilaire, que era um naturalista francês que viajava pelo interior do Brasil, se deparou com esse homem montando bandos dentro do Uruguai e protegendo as fazendas dos portugueses que ocupavam a região da Cisplatina. Terminado esse conflito, certo, sabemos qual é que foi o destino desse senhor. Ele acabou participando da Guarda Nacional e acabou participando da Guerra Civil de 1835. É interessante que quando se cultua a memória de Bento Gonçalves, hoje em dia, parece que estamos falando de uma outra pessoa. Ele é tratado como um militar brilhante, coisa que ele nunca foi. Ele sempre foi um excelente, enquanto militar, foi um excelente fazendeiro. Tanto que é bom lembrar que as tropas de Bento Gonçalves da Silva perderam a guerra em 1835. Isso é uma coisa interessante também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos a única nação que, após ter perdido uma guerra, nós comemoramos a nossa derrota perante as tropas imperiais. A história é construída conforme o interesse de poucos. Era o que tinha para ser dito e assim foi.